Hoje, quarta-feira, dia 20 de julho, é dia do amigo, sabia disso? É, hoje é dia do amigo, e assim, você tá acostumado a ver prestação de serviço, plantão policial no Cidade Alerta, não é? Só que nesse dia do amigo a gente resolveu preparar uma reportagem diferente. E aí, já tirou um tempinho hoje pra mandar uma mensagem pro seu amigo no WhatsApp? Pra você ligar, combinar alguma coisa, tentar aí marcar com um amigo que faz tempo que você não vê, valorizar a amizade, vamos ver a reportagem? Tem uma história de duas amigas que há mais de 30 anos, elas têm uma amizade, não só isso, trabalham juntas, elas dizem que conseguem conciliar tudo isso, tem briga, tem discussão, mas tem também, é claro, muito carinho, a reportagem especial de hoje do Cidade Alerta. Uma amizade com mais de três décadas. Em tempos de relações líquidas, Andréia e Benê dão exemplo de amor, parceria e laços que não se desfazem com o tempo. As duas se conheceram na época da faculdade, de lá pra cá se tornaram inseparáveis. É assim, bem natural mesmo. A gente se conheceu, acho que lá pelos corredores da UEL, eu entrando, ela saindo, e aí a turma dela era muito ativa em DCE, nas questões estudantis, então assim, não passava despercebido, entendeu? Se encontrou nas noites de Londrina, que a gente saía, né, com grupos, batia papo, já tinha essa relação de amizade, mas assim, mais distante, né? E depois aí veio uma relação profissional. Ah, e se tem amizade, intimidade, também tem brigas. A gente é muito igual e também muito diferente, porque nós temos as nossas especificidades. Eu falo mais que a boca e a Benê é mais focada. Então tem hora que a gente começa a brigar por causa disso, que eu começo... Ela, pelo amor de Deus, para, porque eu tenho que fechar esse negócio. Uma verdadeira amizade é essa que você pode contar, que você pode ser verdadeira, que você aceita o outro como é, o outro te aceita como é. Você já parou para pensar que uma amizade duradoura traz benefícios para a sua vida? Será que ter alguém para contar no dia a dia nos faz mais felizes? Para responder essas perguntas, nós fomos conversar com uma especialista que estuda a ciência da felicidade. A pesquisadora e psicóloga positiva, Angela Pelizer, explica como uma boa amizade pode trazer benefícios para as nossas vidas. A amizade nos traz esse campo de apoio, essa pessoa em quem nós nos apoiamos, para que nós possamos rir juntos, chorar juntos. Porque rir sozinho é muito chato, chorar sozinho. E será que existe alguma fórmula para que a amizade seja duradoura? O respeito mútuo, para mim, é o primeiro ponto. E essa determinada distância, a ponto de manter o que dura. Por que dura? E por que determinadas amizades não duram? Muitas vezes a invasão. Muitas vezes, eu tenho amigos de 25 anos. Nós nos não vemos sempre, nem nos falamos todos os dias. Mas nós temos a preocupação. E você aí de casa, tem uma amizade que se fortaleceu ao longo do tempo? Aquela pessoa que você pode ficar anos sem ver, mas sempre que encontra tem intimidade e muito assunto para botar em dia? Aqui no Lago Igapó, nós encontramos muitas pessoas que cultivam boas amizades. A companhia, a energia que é muito importante para a gente, a troca de experiência. E no seu caso, o que você sentiu que essa amizade trouxe de positivo para você? Eu falo que é muita afinidade. A questão energética, eu acho muito importante, porque eu acho que os afins têm que ser compatíveis. A gente conversa sobre tudo, a gente tem uma amizade muito grande. E é diferente ter uma amizade com a irmã? Porque tem gente que tem irmão, acaba brigando, e no seu caso, se tornou uma amiga mesmo. É, gente. Principalmente depois que casou, né? Depois que ela casou, a nossa amizade melhorou bastante. A gente se vê quase todo dia. A amizade é a sinceridade, né? Acima de tudo é a sinceridade, ter um amigo, né? Temos muitos colegas, vamos dizer, mas amigo mesmo é aquele que abraça você e se o barco afundar, afunda junto. Esse é o amigo de verdade. No caso da Benê e da Antréia, as declarações de amor e carinho são diárias, mas não custa nada deixar registrado. Faço para ela, eu te amo! Eu também disse. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!